Oi, meus amores! Vamos lá pra mais um vídeo, tá? É o último, acredito, tá? Sobre essas dúvidas das meias de sedas. Quem não assistiu os outros vídeos, é só voltar aí os vídeos anteriores. Eu mostrei, dei algumas dicas, mostrei como que eu faço pra cortar, enrolar, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra guardar. Então, eu pego aqui, eu guardo por cores, né? Pego aqui as cores que eu quero e eu guardo, meninas, em embalagens de sacolinhas. Então, eu pego aqui, ó, essas embalagens de saquinho, às vezes quando você compra fita, meia de seda, pérola, vem em saquinhos assim, né? Eu não jogo fora, eu guardo tudo. Pra esse objetivo mesmo, ó, guardar as meias de sedas cortadas. Então, eu coloco tudo aqui dentro e guardo, tá? É bem simples, tá, meninas? Só é pegar e guardar assim, não vai sujar, não vai pegar poeira, tá? É a melhor forma que eu encontrei de estar guardando as meias de sedas foi essa aqui. Futuramente, eu pretendo comprar aquelas caixas plásticas organizadoras em tampa, pequenas, tá? Eu quero comprar pequena pra guardar cada cor em uma caixa, mas isso não é agora. Então, por enquanto, tô me virando com o que eu tenho e vou guardando aqui nessas embalagens, tá? E aí, ó, você vai colocando todas as cores no saquinho, depois eu coloco ali dentro de uma gaveta. Fica tudo arrumadinho e organizadinho, tá? Então, a forma que eu guardo as minhas meias de seda cortadas, já enroladas, é assim. Quando não tá enrolada, eu também coloco nesses saquinhos aqui, tá? Eu já enrolei tudo, eu não tenho mais meia de seda aqui inteira, vou precisar já fazer o novo pedido, né? Então, quando elas estão cortadas, eu também guardo nos saquinhos, tá bom? Meninas, dúvidas? Deixem aí nos comentários, tá bom? Que eu fico aqui à disposição pra vocês. Beijão, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!